Mas Cris, pelo que você tem visto de ter atendimento em saúde da mulher, assim, uma opinião sua, funciona? Não tenho dúvida que funciona para muitas mulheres, não funciona para todo mundo, não vai funcionar para todo mundo. Então, o que a gente tem visto? Muitas dificuldades, mas situações em que esse tipo de atendimento funciona muito bem. Então, depende do perfil da mulher, da condição socioeconômica, cultural, do acesso ao meio que vai ser usado para o atendimento à distância. E o objetivo, o profissional saber traçar o objetivo. Ele vai usar esse meio para cumprir qual o objetivo do tratamento? Perfeito. O que é possível e o que não é possível fazer? Então, mapear isso. E a gente tem o grande desafio também de fazer esse mapeamento em pesquisa de uma forma mais sistemática, para a gente começar a entender e ver, olha, para quem que funciona? Para quem que não funciona? Como que deve ser a minha triagem? A gente tem visto que a conversa inicial para entender as limitações que a paciente tem com esse tipo de atendimento é muito importante. Então, fazer essa triagem é muito importante. Agora, algum elemento do atendimento digital, a gente pode agregar, é que a gente fica sempre com a ideia de que a gente está falando em atendimento digital, em teleatendimento, que a gente está se referindo só a todo tratamento fisioterapêutico e por meio de chamada. E nem sempre é isso, né? A gente vai, a gente pode usar, né? As e-visitas, né? A gente tem diversas possibilidades aí para incrementar a nossa prática. O uso de aplicativos para melhorar a adesão, né? As e-visitas para melhorar a adesão, os grupos educativos, grupos de orientação. Então, tem muitas possibilidades, né? Fantástico. Eu acho que funciona para muita gente. A gente tem visto que funciona para muita gente, né? Agora, a gente tem visto também, Lucas, um aspecto que eu acho que é legal falar, muitas vezes, da carência das pacientes em relação não só à informação, mas socialização. Às vezes, o serviço de saúde, a ida ao serviço de saúde é uma forma dela ter um momento para ela, né? As mulheres estão muito expostas a uma dupla, tripla jornada de trabalho e, às vezes, a oportunidade de ir até o serviço é uma coisa fantástica para elas. E a segurança também, né? O fato de se sentir segura no serviço de saúde para falar questões que, às vezes, elas não se sentem à vontade. Então, por exemplo, você tem um perfil de paciente que mora sozinha e que o teleatendimento flui de outra forma. Por quê? Ela tem condições, né? Ela tem acesso à internet, ela mora sozinha, então não tem problema, né? Durante o teleatendimento, vir um filho, outro filho, o marido que chama, né? As diversas atividades. Então, essa é uma questão que a gente já percebeu, né? Ela conseguir produzir e, na conversa, o fisioterapeuta poder combinar, ter se combinado com ela, né? De como vai acontecer essa sessão e de como um ambiente seguro pode ser constituído, mesmo que à distância, onde ela sinta confiança para se abrir, para colocar as questões e onde o profissional possa ter essa linha, né? De comunicação aberta, né? E criar um ambiente acolhedor, mesmo que à distância. Como que eu posso criar um ambiente acolhedor à distância em que ela vai ter confiança em mim? Muitas vezes para tratar de questões que são íntimas, mas às vezes não, né? Às vezes a gente tem grávidas, atende grávidas com dor, com lombalgia, com problemas relacionados a, são desconfortos dos músculos esqueléticos, relacionados às modificações, adaptações do organismo materno, à gestação, e que pode até não me envolver essas questões. Agora, o ambiente tem que ser um ambiente terapêutico, tem que ser um ambiente que simule, e é nosso papel conseguir contribuir para isso também. Então, o sucesso de uma sessão, né? Seja ela presencial ou seja ela à distância, depende do meu nível de comprometimento com isso. Então, depende da forma como é feita. Eu já vi muita gente taxar e falar assim, isso aí não funciona. É, vai sucatear, né? A saúde, né? Vai ser feita com qualidade ruim, vai ser feito, né? Não vai funcionar, os pacientes não vão aderir. Gente, é muito mais complexo do que isso, né? Pode funcionar, mas em muito isso depende também do profissional. Vou falar que depende só do profissional, porque o acesso das pacientes, por exemplo, à internet, a uma plataforma, né? Ter um ambiente propício em casa, né? São muitas variáveis. Mas vamos sempre olhar para ver o que, como profissionais, né? O que depende do nosso envolvimento como profissional, né? O que depende de fazer acontecer, né? Ter a vontade de fazer acontecer é meio o caminho andado para o sucesso, né? Tanto presencial quanto à distância, né? E a gente tem muitas possibilidades aí de mesclar essas coisas.